Padre, eu pequei. Pode falar, minha filha. Eu traí meu marido. Mentira! Me perdoa, padre. Perdoa nada, pode contar esse babado agora. Eu fui numa festa ontem, o meu marido ele preferiu ficar em casa vendo o jogo do Vasco. Eu bebi um pouco. Muito. Conheci um cara. Meu Deus, e aí? E aí que eu fiquei com esse cara. Ah, e aí? E aí que ele me chamou pra casa dele. Mentira que você foi. Fui, padre. Você usou camisinha, né, Sheila? Padre, eu não quero falar, não quero entrar em detalhes aqui. O importante é que eu tô arrependida. É o Rogério, né? O Rogério é aquele moreno que senta na segunda fileira na missa? Não quero citar nomes. Minha filha, você vai ficar aqui só entre mim e você e Jesus. Conta aqui no buraquinho da verdade. Foi o Rogério, sim. Eu não sabia que tinha sido o Rogério. Ele veio aqui antes de ontem. Falou que o casamento dele não foi ontem. Falou que o casamento dele não estava bom. E a mulher dele veio aqui ontem e falou que achava que ele tava chifrando ela. Matei, a gente liga uma coisa na outra. Ô, padre, o Rogério, ele confessou alguma coisa assim sobre mim? Ah, minha filha, se eu te falasse tudo que eu escuto aqui, eu sei ficar chocada. Tipo o quê? Ah, não sei se eu posso falar. Ah, que isso? Minha filha, eu não posso falar. Para mim, não. Não, filha, quem que é isso? A filha da Claudete tá grávida. Mentira! Tá grávida. Quem é o pai? Ah, não, pelo amor de Deus, não me importa nessa situação. Pelo amor de Deus. É o que eu tô tentando descobrir. Mas eu sei que o Coroinha não foi. Porque ele é viado. Marçalinha gay? É gay. Já passou um rodo na metade da missa, né? Você está por fora. Gente... Ah, se eu soubesse o que eu escuto aqui... Ô, ô, padre, e eu aqui, minha penitência... Ó, faz o seguinte, você vai rezar três ave-maria assim com o Pai Nosso. Se você descobrir quem passou sífilis por lá de mim, você volta aqui e me conta, tá? Vou deixar. Coro é bebado mesmo. Besta. Uma lição muito importante. Senta aqui na cadeira pra aprender com o tio. O que o tio demorou um tempão pra aprender. Ó, sentou? Presta atenção. Você tem que aprender a ser mais egoísta. No sentido literal da palavra. E egoísta não quer dizer que você vai ser uma pessoa ruim, ou que você não vai ajudar quando precisam de você, ou que você... Não, nada disso. Você precisa ser egoísta do tipo... Eu não quero. Eu não vou. E eu sou um cara muito recíproco. Não me cobre aquilo que eu não te cobre. Eu sou chato apenas no meu trabalho. Por exemplo, se você precisou de mim, e aí eu fui lá, te divulguei, te trouxe, não cobri nada de você, te gravei, mudei sua vida, blá, 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 blá. Aí eu vou te cobrar que você esteja no meu trabalho. Né? Quando eu precisar, você esteja. Só isso. A única coisa que eu cobro das pessoas. Mas eu, Carlinhos, nunca vou cobrar. Tipo, ai, venha no meu aniversário. Esteja no meu batizado. Esteja na minha formatura. Esteja não sei o quê. Nunca, 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 nunca. Quando você aprende a ser prioridade de você mesmo, meu Deus, aí você entende a vida. É uma virada de chave absurda, assim, sabe? Tipo, ah, mas todo mundo tá indo, por que você não vai? Porque eu não quero. Porque eu não vou. Eu não tô afim. Ah, e se fulano se magoar com você? Não é uma pena. Eu não vou me desagradar pra agradar ninguém. Então, hoje, como eu falei ontem, né? Hoje eu saio da minha casa. Gente, se vocês verem a quantidade de grana que me oferecem pra ir pra presença, pra ir pra não sei pra onde, pra estar na casa da barra, né? Coisa de meio milhão pra cima, vocês não fazem ideia. Então, imagina. Você acha que eu vou sair da minha casinha, onde eu amo, cheirando a comida da Andréia, fico aqui fazendo conteúdo, conversando com você de boa, sentado numa cadeira de papelão? Não. Então, quando você me vê saindo é porque tem alguma estratégia no meio de marketing. Ou alguém que eu goste muito, 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 que eu acho, assim, de uma energia muito foda. E aí eu vou. E já ouviu falar, tudo que é de graça, o povo não compra? É exatamente. Imagine eu aqui. Eu, Carlinhos Produto. Agora eu não tô nem falando Carlinhos Pessoa. Porque eu sou muito feliz na minha solitude. Eu tô tão feliz aqui quando eu estiver numa festa. Pra mim é a mesma coisa. Tipo, eu sou feliz onde eu tô. Eu não preciso estar rodeado de gente o tempo todo pra mostrar que eu sou, que eu estou bem, que eu estou feliz. Eu tô feliz aqui ouvindo meus clipes antigos. Esqueci. Eu, por exemplo, trabalho com a minha imagem, né? Você entendeu? É, trabalho com a minha imagem. Eu amo dizer isso. E aí, minha galera, imagine. Se vocês me entendem todos os dias aqui nos stories. Eu sou uma figura popular hoje, graças a Deus, no meu país e em vários lugares do mundo. Então, por que vocês me enjoaram ainda? Porque vocês me têm aqui na sua telinha, na palma da sua mão. Mas vocês não me veem por aí toda hora. Eu não sou um biscoito de festa. Não sou. Vocês não me veem em todo lugar. Então, isso acaba me deixando exclusivo. Não é porque eu não queira estar nos lugares. Porque isso me deixa mais exclusivo. Entendeu? Eu valho mais. Vocês entendem? Porque imagina, se eu fosse popular aqui. E popular na vida. Todo mundo me filmasse. Todos os meus amigos me filmassem. Se eu tivesse em tudo. Qualquer lata batendo. Eu tivesse lá. Eu ia valer o quê? Nada. Eu saio muito aqui em Maceió. Que eu moro aqui e tal, tal. E vocês podem ver uma coisa. Podem falar de tudo de mim. Tudo de mim. Mas eu negar uma foto para um de vocês. Deus me livre. Tipo, eu tenho que estar muito, muito péssimo. Como já aconteceu. E eu vou lá e paro. E digo, galera. Estou bem não hoje, viu? Aí você já me conhece. E diz, é. Já percebeu. Já percebeu. Sabe? E acabou. Mas isso, um em um milhão. Um em um milhão. Mas é isso. Mas quando vocês me verem em algum evento de internet. Acredito. Eu estou ali. Porque me convém. Porque eu vou tirar algum proveito do meu trabalho. É uma troca. Entendeu? É igual a Fala Flávia. Sabe? Tem um marketing ali. Tem uma coisa que liga-se a casa da barra. Tem um negócio que vocês não sabem. Então é isso. Sabe? É trabalho. De resto. Vocês vão ter que ter minha companhia aqui. Aí o principal agora, né? Vocês me veem tanto no digital. Que às vezes você esquece. Pestinha. Que eu sou uma pessoa real. De carne e osso, né? Aí eu... Sempre tem alguma coisa acontecendo na vida das pessoas que eu filmo. Um aniversário. Um batizado. Um casamento. Alguma coisa. Uma festa. Uma casa. E tipo... E aí muitos ficam me criticando aqui. Por eu não estar. E aí quando eu não estou. O que é que eu estou fazendo? Eu estou vivendo a minha vida. A vida do Carlinhos. Tipo, estando na minha casa. Ou indo visitar meus pais. Ou então apenas coçando meu cunhão. Deitado na minha cama. Descansando. A galera. Acha pouco. Eu estar gravando dentro de uma casa com todo mundo. E gravando conteúdo aqui o tempo todo. Filmando. Saindo de casa para gravar. Para trabalhar para vocês. Para manter vocês entretidos. E não quer que eu fique na minha casa. Que eu tenha descansos, não. É para mim estar no batizado da menina. Num aniversário do menino. Num casamento da fulana. Não sei o que. Entendeu? É tipo assim. Eu não posso ter minha vida não. Nossa. Por que? Olha. Está fazendo nada em casa. Sim. Não estou fazendo nada. Eu posso também descansar. E sentir que eu também tenho uma vida. Porque a vida de todo mundo em minha volta. Eu sei. É super interessante. Está sempre acontecendo alguma coisa. Mas tipo assim. Tem um cara que não está filmando também. Que precisa de descanso. Que cuida da cutis. Que vai dar uma pimbada com o esposo. Entendeu? Ou que vai ver seus filmes de desenho. Que descansa a cabecinha. Entendeu? Minha única prioridade mesmo. Prioridade. É você. É você. Acredite. É você. Que é tipo. Mesmo eu. Af. Não queria aparecer hoje. Mas. Tem a minha pestinha. Tem o meu pestinho. Que precisa de mim. Ou me ver. Porque fica feliz. Pronto. Minha prioridade. É o único esclosamento em você. No dia que eu parar. De dar prioridade a vocês. Aí vocês me escolheram. Mas o. O resto. Está todo mundo com a vida feita. Aí para quem tem dúvida. Ah. O Carlinhos é interesseiro. Não tenha dúvida. Eu sou interesseiro. Mas eu tenho que trocar. Vocês entendem? Eu nunca chego de mão abanando. Então assim. O que é que você tem aí? Pronto. Traga para cá. Toma um pouco do meu. E é isso. Mas interesseiro. No quesito. Trabalho. É como tem algumas pessoas que dizem. Raipou. O Carlinhos filma. Claro. Claro que eu falo. Porque eu filmo. Se eu considero. Pô. Cinco milhões aqui. De ontem para hoje. Cinco milhões estão me assistindo aqui. Em dias normais. E eu me considero uma emissora. O que é que programas fazem? Levam quem está no auge. E eu ainda. A maioria que eu levo. Nem está no auge. As pessoas que eu crio. Nem está. Ai. Dei. Dei. Dei vaga para anônimos. Oxi. É só o que eu faço. Na minha vida toda. O tanto de personagem que eu criei. Que não é. É tudo anônimo. E filmam também. Que a gente está no hype. Normal. Puro suco do interesse. Mas é uma troca. Mas ao mesmo tempo. Vocês gostam de conversar assim comigo? Tipo assim. Desse jeito. Vocês pulam tudo. Fica prestando atenção. É interessante. Porque ao mesmo tempo que. Que eu não sou absolutamente nada. Eu sou só um pozinho. Que tipo assim. Morreu. Vocês esquecem. Acabou. Sou nada. Ao mesmo tempo. Eu sei que eu sou muita coisa. E aí. Essa muita coisa. No meu trabalho. Para quem eu era. Me dá essa autoestima. De dizer. Não. Não quero. Não vou. Não posso. E é isso. Ah. Como isso é bom. Tanto é que eu quis ter dinheiro. E correr atrás dos meus sonhos. Para ter liberdade de escolha. Liberdade geográfica. Liberdade de tudo. Sabe. Mas eu não sou falso não. É uma coisa que eu não sou. É falso. Zero. Zero. Não tem como. Eu digo algo na cara. Já me mostro algo. Pode falar de tudo. Mas sou falso não. E você. Já que você gosta tanto de mim. De uma vez por todas. Você devia ser a primeira pessoa. A me proteger. Sabia disso. Já me conhece. Caralho. Tantos anos aqui comigo. Ainda fica. Já basta o povo da rua. Vocês são de casa. Você é de casa. Estou de cueca aqui. Falando com você. Entendeu. Você é de casa. Vem de logo de você. Vem para o carrinho. A chapouca. Ei. Ei boy. A chapouca. Vai me fazer o que? Da minha vida. Vai não ter vida mais não. Não é. Para me ficar tudo na. Se eu ficar entrando nas histórias de todo mundo que eu filmo. Já era. Acabou. Então eu não tenho história mais não. Oxe. Está doido. Toda hora esse povo aponta uma coisa. Toda hora esse povo brilha. Toda hora esse povo não sei o que. Tudo enchendo o rabo de dinheiro. Aí é para mim. É para mim estar junto. Toda hora. Só nos stories. Entendeu. E se merecer. Se for do bem. Eu vou. E abraço. E tudo mais. Não. Pelo amor de Deus. Separem. Pois a partir de hoje. Ei. Olha no seu olho aqui. A partir. Olha. Beijar minha boca. Venha. Vá. A partir de hoje. A partir de hoje. Promete dedinho. Vá. Juramento do dedinho. Vá. A partir de hoje. Não finja que não me conhece não. Porque fica chato. Fica uma amizade fuleira do caralho. Até que eu não me vejo na rua e me abraçar. Dizem que me ama. Entendeu. Uma vez por todas. Pronto. Carlinhos é interesseiro. Vocês vão dizer. É sim. Pronto. Já sabe. Entendeu. Mas é nosso interesseiro. Pronto. Entendeu. Carlinhos não vai para eventos que ele não queira. Pronto. Só vai se tiver alguma coisa lá para ele garimpar. Pronto. Entendeu. Se não tiver ele fica na casinha dele mesmo. Me divirto. Muito. Porque eu faço minhas farrinhas aqui. Faço na casa da barra. Para mim minhas festas são na casa da barra. Já deslovo. Não é minha casa. Estou em casa. Curto as bandas. E pronto. Não é minha casa. Não é minha casa. Não é minha casa. Obrigado.